Música Bahia e Vitória, pra variar também né? Carlos Alberto Seixas foi lançado, deu um drible no back e fez Bahia 1, Vitória 0, placar final Na decisão de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro empataram em 0 a 0 no tempo normal Foram pra prorrogação, no segundo tempo da prorrogação, Paulinho fez o gol que deu ao Atlético Mineiro a vitória E o título, Atlético Mineiro, campeão mineiro de 1985 Daí o gol de Paulinho, mais uma vez, pra galera atlanticana É o galo de novo, campeão mineiro No Rio, Flamengo deu adeus ao título, saiu fora No segundo tempo, Márcio cruzou da esquerda, Márcio do Bangu E Marinho completou de cabeça, olha aí, Bangu 1, Flamengo 0, mais uma vezinha E o Bangu queria mais, tava sambando bonito, queria mais Logo depois, outro cruzamento da esquerda e gol de Arturzinho Bangu 2 a 0, agora por trás, vamos curtir O lado apanhou Girou Cruzou E o Arturzinho só completou No final do jogo, Bebeto fez o gol de honra do Flamengo Depois de passar por toda a defesa do Bangu Final, Bangu 2, Flamengo 1 Com esse resultado, Bangu precisa empatar com o Fluminense Para ser o campeão carioca de 85 Ok, então vai trabalhar com o Flamengo var